Oi, meus amores! Voltei com mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou explicar para vocês como que eu faço esse top de crochê lindo. Olha que lindo! Vou fazer o passo a passo e mostrar para vocês como que faz. Ele é fácil de fazer, a gente gasta pouca linha para fazer ele. Eu queria agradecer o pessoal que está se inscrevendo aqui no canal e pedir para quem não é inscrito ainda se inscrever no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e ative o sininho para receber notificações. Sempre que eu postar vídeo aqui, você receber as notificações para vocês acompanharem os vídeos, tá, meus amores? E é isso, eu vou passar a listinha de materiais para vocês que eu vou usar para fazer essa pecinha. Eu vou deixar também o meu Instagram aqui da minha loja para vocês, para quem quiser seguir lá no Instagram e acompanhar as coisas que eu posto lá também. Meus amores, a nossa listinha de materiais para fazer esse top vai ser essa argolinha de madeira, a agulha número 2.5 milímetros, linha de crochê branca Charme, mas vocês podem usar outra linha de crochê da preferência de vocês, eu preferi fazer com essa daqui porque ela é mais grossinha, mas vocês podem fazer com a Anny também, se vocês preferirem. E vou usar a tesoura também. Aí eu vou começar, vou abrir uma... Prendi o meu fio aqui na argolinha, agora eu vou vir com a minha agulha aqui por trás, por dentro da argola, vou puxar o meu fio. Vou puxar aqui o fio de trás, por dentro desse fio aqui. E agora eu vou fazer uma correntinha para a gente começar a fazer os pontos altos. Vou laçar a linha na agulha, vou começar a fazer os pontos altos. Vou fazer dez pontos altos aqui dentro da argolinha. Fiz dez pontos altos, agora vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Vou virar o meu trabalho, vou começar a fazer ponto alto em cima de ponto alto. Aqui nesse primeiro eu faço um ponto alto. Eu vou seguir fazendo ponto alto até o final, em cima de ponto alto. Fiz dez pontos altos em cima de ponto alto, vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Vou virar o meu trabalho e vou fazer novamente a mesma coisa. Ponto alto em cima de ponto alto. A gente vai fazer dezenove carreiras dessa forma, ponto alto em cima de ponto alto, porque a gente vai fazer a parte de baixo do nosso top. A gente vai fazer dezenove carreiras, vindo pra cá, pro lado. Aí, quando fazer dezenove carreiras, a gente vai começar a fazer as diminuições pra fazer o cordãozinho pra amarrar atrás. A cordinha pra não ficar tão lá, tão grossa dessa forma. A gente vai afinar um pouco mais na ponta pra gente fazer, pra amarrar atrás do top. Aí, eu vou fazer o meu aqui e depois volto pra mostrar pra vocês como que a gente vai fazer a diminuição atrás. Pessoal, já fiz aqui as minhas dezenove carreiras. Agora, eu vou vir aqui no finalzinho. Vou... Aí, eu fiz duas correntinhas, vou virar o trabalho, vou fazer aqui... É... Vou começar a fazer o ponto alto. Só que no lugar da gente puxar, eu puxo aqui uma vez, a gente não vai puxar aqui novamente. A gente vai lançar a linha na agulha, vamos colocar no próximo espacinho. Vou puxar também da mesma forma que eu puxei no primeiro, uma vez só. E agora, quando tiver três na agulha, puxo tudo de uma vez. Aí, é assim que a gente faz a diminuição. Aí, eu vou fazendo ponto alto sobre ponto alto. Quando tiver faltando dois pontos no final, eu faço a diminuição novamente. Olha aqui, falta dois pontos, dois espacinhos desse. Lacei a linha na agulha, vou puxar uma vez. Aí, eu vou laçar a linha na agulha novamente, vou colocar no próximo espacinho, vou puxar uma vez novamente. Aí, ficou três na agulha, agora eu vou puxar tudo de uma vez. Aí, eu fiz uma diminuição. Aí, agora eu vou subir três correntinhas. Uma, duas, três. Não vou mais fazer a diminuição, eu fiz só essa carreira aqui mesmo, pra não ficar tão largo. Igual tá aqui, pra gente amarrar nas costas, não ficar tão largo. Aí, eu vou vir aqui, vou fazer um ponto alto normalmente, em cima de cada ponto alto. E aí, eu vou fazer um ponto alto. aqui no finalzinho da carreira. Cheguei aqui no finalzinho, vou fazer novamente três correntinhas, vou virar o meu trabalho e vou fazer novamente ponto alto em cima de ponto alto. Mesma coisa. Aí, vocês fazem o tamanho que vocês acharem melhor, do cordão pra amarrar nas costas. Dependendo do tamanho que vocês estão fazendo. Esse tamanho aqui que eu tô fazendo é um tamanho M. Aí, eu vou fazer o meu... Quando tiver no tamanho bom, eu vou cortar o meu fio e vou começar a fazer aqui do outro lado a mesma coisa. Dessa forma aqui. Dez pontos altos aqui desse lado. Dessa argolinha. Aí, eu vou fazer, contando com essa carreira aqui, eu vou fazer 19 carreiras no total, contando com essa. Aí, depois a gente faz aquela diminuição e continua fazendo o cordãozinho pra amarrar nas costas. Aí, eu volto com vocês. Pessoal, já terminei aqui o cordãozinho de amarrar nas costas. E já fiz do outro lado também. Da mesma forma que eu expliquei pra vocês, fiz do outro lado também. E já fiz essa parte aqui que é do peito. Pra vocês verem como fica. E agora, eu vou explicar pra vocês como que eu faço. Aí, eu vou pegar o meu fio. Ó, eu prendi aqui, ó. Eu prendi o meu fio aqui, dentro desse espacinho. Aí, aqui, eu vou vir nesse espacinho aqui. E vou prender o meu fio. Pra gente começar... Pra gente começar a carreira de ponto alto. Aí, eu vou começar fazendo ponto alto. Fazer três correntinhas. Fazer um ponto alto aqui nesse espacinho aqui no meio. Nesse espaço aqui, do ponto alto, eu vou fazer dois pontos altos. Dois pontos altos. Aí, nesse cantinho aqui, né? Se separamos entre um ponto e outro, vou fazer um ponto alto. Aí, agora, de novo aqui, dois pontos altos nesse espaço. Eu vou fazer dessa forma. Olha até onde eu fiz no outro. Eu contei assim. Contando com esse aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. O tamanho M. Foi aqui que eu finalizei a minha carreira de ponto alto. Aí, eu vou fazer... Vou contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Eu vou finalizar aqui, nesse espacinho aqui, a minha carreira de ponto alto. Pra ficar exatamente igual do outro lado. Aí, eu vou voltar fazendo ponto alto em cima de ponto alto. A gente vai fazer dessa forma. Bom, vocês vão fazer essa parte aqui que eu expliquei pra vocês como que faz. Faz até a décima terceira carreira daqui de baixo. Faz até aquele espacinho que eu mostrei. Aí, eu fiz aqui. Eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis carreiras de ponto alto sobre ponto alto. Depois dessas seis carreiras, eu comecei as diminuições. Aí, a gente começa as diminuições pra gente... É... Pra gente ir subindo aqui pra ficar mais fininho. Fazer o formato do nosso top. Aí, depois a gente faz o cordãozinho do pescoço, pra amarrar no pescoço. Igual o que eu fiz aqui. Aí, eu vou fazer as minhas seis carreiras de ponto alto sobre ponto alto. E volto aqui pra mostrar pra vocês como que eu vou fazer as diminuições. Fiz as seis carreiras de ponto alto sobre ponto alto. Agora, eu vou começar as diminuições. Eu vou começar fazendo duas correntinhas. Já virei o meu trabalho. Aqui, eu vou laçar a linha na agulha. Vou vir nesse aqui. Esse aqui não. Nesse. Vou fazer... Dessa forma. Vou puxar aqui uma vez. Vou vir novamente. Vou puxar uma vez. Vai ficar três na agulha. Vou puxar de uma vez. É da mesma forma que a gente fez aqui. Nessa partezinha aqui, que eu fiz uma diminuição aqui, pra ficar um pouco mais fina essa partezinha de amarrar nas costas. Aí, a gente agora vai fazer ponto alto sobre ponto alto. Quando tiver faltando dois pontinhos lá no final da carreira, eu vou fazer diminuição novamente. Cheguei aqui no finalzinho da carreira. Tá faltando dois pontos aqui no final. Aí, agora, eu laço a linha na agulha. Faço da mesma forma que eu fiz no início. Puxo uma vez. Aí, laço, venho nesse outro ponto. Puxo uma vez também. Aí, fica três na agulha. Eu puxo de uma vez. Aí, fiz uma diminuição aqui também. Aí, a gente vai fazer cinco carreiras dessa forma, contando com essa. No caso, a gente vai fazer mais quatro. Aí, vamos fazer dessa forma cinco carreirinhas. Aí, depois, eu volto pra mostrar pra vocês como que a gente vai fazer. Finalizei aqui as minhas cinco carreiras de diminuição. Agora, eu vou fazer as diminuições de outra forma. Vou fazer dois pontos, duas correntinhas. Viro o meu trabalho. A gente vai fazer duas diminuições agora. Faço da mesma forma que eu tava fazendo. As diminuições. Aí, aqui, eu faço outra vez essa diminuição. Dessa mesma forma. Aí, eu vou seguir fazendo ponto alto. Sobre ponto alto. No finalzinho, quando tiver faltando quatro pontos, eu vou fazer duas diminuições novamente. Do mesmo jeito que eu fiz aqui no início, eu vou fazer no final. Aí, a próxima carreirinha, eu vou fazer com uma diminuição só. Aí, eu vou ficar intercalando. Uma carreira com duas diminuições no início, duas no final. A outra, eu vou fazer uma diminuição no início, uma diminuição no final. A próxima vai ser duas no início, duas no final. E vamos fazendo assim até fechar e chegar nessa parte aqui. Pra ficar essa pontinha aqui. A gente vai diminuindo bastante. Pra chegar nessa pontinha aqui. Aí, a gente faz o cordãozinho de marra no pescoço. Então, é dessa forma. Eu vou fazer o meu e volto pra mostrar pra vocês como ficou. Pessoal, já terminei o top. Olha como ficou ele finalizado. Eu finalizei aqui da mesma forma que eu fiz do outro lado, como eu expliquei pra vocês. Aquelas diminuições da mesma forma que eu expliquei pra vocês até chegar aqui e ficar essa ponta mais fininha. Aí, aqui, já segui e fiz o cordãozinho, que é correntinha com dois fios, que eu fiz aqui. Aí, já coloquei o forro branquinho. Ficou lindo, né, gente? Gostaria de agradecer a vocês que estão assistindo esse vídeo. Deixe o seu like. E pode conferir outros vídeos também que eu tenho no meu canal. Que eu tô começando no YouTube. Tem pouco tempo que eu comecei a postar vídeos de passo a passo. E eu quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo no meu canal. Muito obrigada por tudo. Beijos. Beijos. Beijos.